A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. O editor adjunto de atualidades e de economia de o tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo joia. Oi, Adriana. Oi, Léo. Oi, ouvintes. Boa noite. Cíntia, então quer dizer que dá pra estudar e estudar de forma gratuita, de graça? Pois é, gente. Não sei quais são as resoluções de ano novo de vocês, mas eu sei que tem gente que prometeu estudar mais em 2024. Pessoas que estão em busca de qualificação profissional. E o mais interessante, quando você busca qualificação profissional, tem uma gama de oportunidades na internet. Claro que se você quer fazer um curso que vai deixar o seu currículo mais gordinho, mais bucanudo, você vai pagar por um curso de graduação, de pós-graduação e tudo mais. Mas também é possível fazer cursos bacanas pra você aprender sem essa preocupação de ter ali um título, né? Uma graduação, uma pós-graduação. Mas a qualificação você pode conseguir com esses cursos gratuitos que você encontra na internet de universidades e instituições super sérias. Então, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, lá tem mais de 180 cursos gratuitos de curta e média duração. Nossa, são muitos. Isso, 180? Mais de 180. São cursos que são patrocinados por grandes empresas, agências, governamentais. E são cursos que vão desde como lidar com o seu orçamento familiar até cursos específicos de profissionais, por exemplo, da área de energia elétrica. Então, tem opção pra tudo quanto é jeito lá. É bem legal, gente. Só você digitar lá. Cursos gratuitos FGV. Pronto. Vai aparecer a lista. Óbvio, como todos esses cursos, você tem que fazer um cadastro. E aí, ali, você tem acesso a esses cursos bem interessantes. E a própria USP, por exemplo, que é a universidade pública mais importante do Brasil, né? Mais bem ranqueada em todos os rankings de universidades do mundo. E é a maior das faculdades públicas brasileiras. Ela tem também mais de 6 mil horas de cursos gratuitos no YouTube. Também demanda um cadastro, que é gratuito. E aí, a partir do momento que você faz o cadastro, você tem acesso às aulas. Gente, é pra tudo quanto é área. Eu anotei algumas. Olha, tem curso de astronomia, matemática, engenharias, arquitetura, gestão de políticas públicas, saúde pública, enfermagem, psicologia, ciências sociais. Extremamente amplo. E pra isso, basta você digitar lá no Google. Iaulas. E barrinha aulas. E tracinho aulas. USP. Vai aparecer a página do Iaulas, que é essa área da USP voltada pra cursos gratuitos. Aí você vai lá e faz o cadastro. E você tem acesso às aulas. São aulas de diferentes módulos. Tem módulos com 10 aulas. Tem módulos com 3 aulas. Tudo vai depender do que você está buscando pra estudar. Agora, é interessante, né, Léo? Porque a Cíntia, você sempre vem aqui, Cíntia, volta e meia, falando sobre as empresas que estão procurando pessoas qualificadas pra determinadas funções. Exatamente. E esse é o momento de se qualificar. Não é? Perfeito, gente. Claro, tendo tempo livre, você consegue estudar. Todo mundo consegue estudar. A internet permitiu que a gente consiga aproveitar o nosso tempo pra estudar, né? Eu sei que tem gente que paga caro pelos dados da internet pra poder ir assistindo as aulas dentro do ônibus, aproveitando o tempo do transporte público, né? Em vez de ficar ali no Instagram, passando no feed, a pessoa aproveita pra assistir videoaulas. Então, se você reservar em torno de meia hora a uma hora por dia pra estudar, vocês vão perceber que vão conseguir estudar bastante. Eu fiz uma pós-graduação em seis meses. Não teve uma hora que eu falei, será que eu vou conseguir? Mas eu reservei uma hora, entre uma hora e uma hora e meia por dia pra estudar. Aí deu certo conseguir fazer em seis meses. Então, é questão também de você ter a disciplina de separar um tempo do seu dia para estudar, né? O Cinti, pra você que conhece bem desse mercado econômico, sobre esses cursos gratuitos, como o E-Aulas, não o E-Aulas aí da USP, que você citou, da Fundação Getúlio Vargas. Eles dão um certificado, a pessoa pode, deve incluir no currículo pra mostrar que tem aquela qualificação? Ou não é um curso, assim, que tenha que ir pro currículo? Tudo depende do seu currículo, por exemplo, pessoas que estão iniciando, elas não têm experiência ali pra mostrar no currículo. Ela vai mostrar a qualificação, vai mostrar os cursos. Então, não importa se é aquele certificado super certo, né? Ou é um e-mail que chegou dizendo que você cumpriu aquela aula. O importante é você conseguir provar que você estudou mesmo. Na prática, né? É, eu acho assim, especialmente o LinkedIn, LinkedIn é uma boa. Você não precisa colocar lá no seu currículo, mas coloca lá na sua página do LinkedIn. Acabei de concluir curso tal, ou no E-Aulas da USP, na FGV, numa outra universidade. E coloca a sua impressão sobre o curso. Não basta dizer que você fez o curso. O legal é, o LinkedIn demanda muito isso. Você não precisa só ficar falando do que você fez. O importante pra causar engajamento é você dizer alguma coisa que interesse a outra pessoa, né? Quem tá lendo. Então, assim, eu acho muito interessante quando eu vejo as pessoas dizendo que elas se formaram em determinado curso e o que elas gostaram naquele curso. Porque daquilo me desperta uma vontade de fazer também aquele curso. Ou dizer o que elas não gostaram. Daí eu vou pensar duas vezes. Então, essa é a sugestão que eu dou. Eu acho que a gente pode colocar lá no currículo. Tudo vai depender, como eu disse, se você é uma pessoa pós-graduada, talvez um curso livre não seja tão interessante para o seu currículo. Porque você vai ter coisas de mais peso no seu currículo, né? Mas eu acho que o LinkedIn é muito aberto pra gente falar das nossas experiências, né? E considero também que é uma possibilidade de mostrar que você está procurando se atualizar. Perfeito. Às vezes não é um curso que traga peso pro currículo, mas demonstra, por exemplo, o seu patrão percebe que você tem vontade de se atualizar, que você está procurando se atualizar. Então, demonstra uma proatividade nesse sentido, né? Claro. E vale lembrar, gente, que a gente não estuda só para colocar no currículo. A gente estuda para aprender, para mudar a nossa vida. Então, por exemplo, a FGV mesmo diz que o curso mais buscado é o de planejamento de orçamento familiar. Ou seja, é uma coisa extremamente importante para todos nós, né? E muito pessoal, né? Muito personalizado, né? Isso, é uma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida. Pode fazer também na profissional, mas é para fazer diferença na vida como um todo. E eu queria trazer outra dica, especialmente para pessoas que são empreendedores, empresários, ou pretendem ser empresários, tem vários cursos de marketing digital também na rede, gratuitos. E eu queria destacar um do Sebrae. Sebrae, se você digita lá, Sebrae Curso de Marketing Digital. Aí aparece um curso de duas horas também, você só precisa fazer um cadastro simples. E ali já começa a abrir as portas para você aprender o básico do marketing digital, que é importante para você entender como funcionam as redes sociais, como usá-las para a sua empresa. Interessante isso também, viu? A empresa sem entender o marketing digital está fadada ao fracasso, né? Se eu puder sugerir a um empreendedor, invista bastante do seu tempo, a compreender as ferramentas, a lógica do marketing digital, porque isso faz muita diferença na hora de vender o produto. Bacana demais. Cíntia Oliveira aqui conosco. Ô, Cíntia, obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.